Aplaudir, galera que tá aí assistindo, vamos aplaudir a superbanda Moara! Simão! Saudades do seu assunto! Você fez em mim seu objeto sexual Vivemos brigando e voltando, se anando feito carnaval Quando penso que se esqueci, tudo volta a acontecer Você me liga dizendo, estou com saudade, amor quero te ver O meu coração não aguenta e deixa se envolver E tua voz suave pergunta-me, aonde eu encontro você? No mesmo lugar, aonde tudo começou Eu vou estar lá, te esperando o amor No mesmo lugar, aonde tudo começou Eu vou estar lá, te esperando o amor Manda, amor Manda, amor Eu vou estar lá, te esperando o amor No mesmo lugar, aonde tudo começou Eu vou estar lá, te esperando o amor No mesmo lugar, aonde tudo começou Eu vou estar lá, te esperando o amor No mesmo lugar, aonde tudo começou Eu vou estar lá, aonde tudo começou Eu vou estar lá, te esperando o amor Legal Manda Moara, maravilha Olha gatíssima, você está de parabéns Esse objeto sexual toca já em todas as rádios em Macapá E Belém já está tocando demais, demais Parabéns Quero parabenizar pelos quatro anos do programa Jeanette Silva Show Galera de Macapá Altinha essa total em Macapá, Jeanette Silva Show Ney, só avisando